Música Que os bons ventos te guiem em todos os tempos e sob todas as condições Que nenhum temor imaginário perturbe a tua serenidade Que nenhum contratempo abale a tua tranquilidade Que você saiba aproveitar todas as oportunidades que a vida oferece Que você encontre o amor sempre de portas abertas Que você consiga conviver em harmonia com o teu semelhante E também com aquele que não te é tão semelhante assim Que você encontre alegria nas pequenas coisas da vida Seja uma boa leitura, um caminhar numa manhã de domingo Ou qualquer outra atividade Que nas horas difíceis você dispõe de um cantinho de paz e sossego Onde possa descansar e recompor as tuas forças Que em todos os tempos o Senhor te carregue na palma de sua mão E te abrigue longe do medo e do erro Guiando teus passos no caminho que conduz a felicidade E te abrigue longe do medo e do erro E te abrigue longe do medo e do erro